Número 18, são os processos aí listados, pedido de celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, da Companhia Energética do Ceará, Coelci, referente a processos punitivos lavrados por desatendimento dos prazos de pedidos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B, relator-diretor André Peptoni. Em 24 de janeiro de 2014, nossa conveniada no estado do Ceará, a Arce, encaminhou a esta agência a solicitação das Coelci para a celebração de TAC, informou que se refere a processos punitivos lavrados por desatendimento dos prazos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B. A Coelci sustentou que ocorreu crescimento elevado de pedido de ligação, exemplificou que entre 2011 e 2013 as solicitações cresceram 21%, com 541.306 conexões de consumidores do Grupo B, alegou que enfrentou dificuldades para cumprir a regulamentação por fatores externos e não gerenfiáveis, em especial pela escassez de mão de obra no Ceará. Acrescentou ainda que esse contexto decorreu do volume de obras direcionadas à Copa das Confederações, ao Complexo Portuário de Pé-100 e ao remanejamento de redes para ampliação de rodovias no Ceará, bem como as obras do programa Minha Casa Minha Vida. O quadro 1 apresenta os autos de infração lavrados pela ASSE e para os quais se pretende celebrar ataque, bem como o valor das multas aplicadas. Então temos aqui 2, 3, 4, 5 processos da ASSE, o que se traduz em 4 processos aqui na ANEL, e o valor estabelecido em cada um. Em 25 de março de 2014, mediante o Memorando nº 270, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade afirmou que não havia óbvios para a celebração do TAC, exceto para a redução tarifária pelo descumprimento da universalização, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pleito da COES de celebração do TAC. Achei claro que o processo aqui não está maduro para a deliberação da autorização da própria celebração do TAC, que teria que ser instruído pela agência estadual, já com os termos para a deliberação da diretoria, nos termos do artigo 3º da resolução 3.333 de 2008, mas estão somente em uma análise de admissibilidade do TAC. Nesses termos a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, como é que é, Ricardo? O TAC teria que ser elaborado e proposto pela agência estadual e assinado aqui na ANEL? A gente autoriza que a agência se assine o TAC, mas ele já tem que vir com a instrução para que a diretoria não tenha uma anuência em branco sem conhecer os termos do TAC. Como aqui está sendo colocado como um juízo prévio de admissibilidade do que é possível ou não, celebração do TAC, está em condição de ser deliberado. Perfeito, mas isso vai desdobrar e exigir que a agência estadual encaminhe a minuta do TAC, que isso volte ao colegiado para ser aprovado. O TAC seja meditado, exatamente. Ok. Então, senhores diretores, se não houver prejuízo, vou fazer o resumo. Aqui, conforme o procurador colocou, é apenas um juízo de admissibilidade que está sendo feito nesse momento. E, alinhado com o que já está até simulado por essa agência, está sendo considerada admissível a celebração de TAC, a não ser, conforme aponta a área técnica, a não ser para a redução tarifária pelo descumprimento da universalização, que de um rol de quatro processos, esse seria o primeiro processo apresentado no quadro 1. Então, a resolução tarifária vai haver e é uma penalidade. Agora, para os outros três processos, fazendo-se o juízo de admissibilidade, é passível se celebrar o TAC. Então, a decisão aqui é em linha com o que foi colocado pela procuradoria. A gente faz o juízo de admissibilidade, diz que é passível se firmar o TAC. Agora, isso exige desdobramentos a serem feitos na agência estadual. Então, passa a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados, voto por considerar admissível a celebração de TAC com a COELSE para os processos do PCE nº 30 e 41 de 2012, nº 20 e 21 de 2013, lavados pela Arce por desatendimento dos prazos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B, devendo à concessionária agora apresentar detalhadamente o plano de ação e investimentos em até dez dias da publicação dessa decisão, e considerar inadmissível a celebração do TAC para o processo nº 13, que é em razão daquele de aplicação de penalidade e redução do tarifário em função de não atingimento das metas do programa Luz para Todos. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, esse processo está claro, então, que seria só a admissibilidade do TAC. Mas eu fico em dúvida se a agência estadual pode firmar o TAC. Não tem que ser a ANEL? Não, o TAC, Romel, é firmado pela ANEL. O que a gente está autorizando é eles elaborarem o TAC, submeterem a agência, mas o TAC é firmado aqui com aprovação do colegiado. Não, é isso que eu entendo. Eu entendi que o Ricardo comentou que poderíamos autorizar que o TAC fosse assinado pela agência estadual. Pelo que eu me lembro, não, é a ANEL. Essa matéria é passível de celebrar o TAC, mas não que a agência estadual pode assinar. Não, por isso que eu fiz o comentário. Estava revisitando a norma aqui, é a instrução. É isso mesmo. É só a instrução. E isso, diga-se de passagem, é um pleito, viu, Juroso, o processo está na sua relatoria de celebração de TAC, é um pleito que foi formulado pelo encontro que tivemos com as agências reguladoras conveniadas, sobretudo a Agergs, do Rio Grande do Sul, que pleiteia essa competência para que possa celebrar TAC. Mas isso está sendo julgado no âmbito do processo em que o diretor Juroso relatou em função do término do mandato do diretor Julião. É que isso é uma coisa que vamos analisar. Eu tenho dúvidas, temos que aprofundar. Mas não é o objeto aqui. Eu só aprestei o esclarecimento que eu realmente tinha lembrança que só a NEO pode firma. Em votação... Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por considerar admissível a celebração de termo de compromisso de ajuste de conduto TAC com a Companhia Energética do Ceará, COELSE, para os processos lavrados lá pela Agência Estadual, número 30 e 41, e número 20 e 21, 2013, 1º de 2012, lavrado pela Agência do Ceará, se pôr dos atendimentos para as desligação da Unidade Consumidor do Grupo B, devendo à concessionária apresentar detalhadamente o plano de ação e investimento em até 10 dias da publicação desta decisão. Também decidiu por considerar inadmissível a celebração de TAC para os processos ARCE, número 13, 2012. Próximo vídeo.